Hoje eu quero mostrar pra você como você pode fazer pra poder ativar o recurso de legenda do YouTube, caso você esteja vendo um vídeo em outra língua e você queira ver as legendas em português. Aqui temos o vídeo que você está vendo sobre a estrutura da célula, né? E esse vídeo está em inglês, tá certo? Mas, se você observar, aqui no canto inferior direito, você tem aqui uma opção de legenda. Vou deixar o vídeo tocando pra você ver. Se você clicar, a legenda sai. Se você clicar, normalmente ela volta, tá certo? Para configurar qual língua você quer ver a legenda, é só clicar nessa rodinha e vir aqui na língua, tá vendo? Legenda, Legendas. Tem 36 línguas, tá certo? E você vai encontrar o português aqui e vai ativar, tá certo? E é isso. Assim você consegue ver qualquer vídeo que esteja em outra língua e que tenha legendas, obviamente, né? Você vai conseguir ver por aqui se tem legenda ou não tem e ativar a legenda pra te ajudar a entender o vídeo. Tchau. 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 Tchau.